Jair Bolsonaro defende que servidores públicos que não estiverem trabalhando têm direito de se manifestar no 7 de setembro. O presidente afirmou que o feriado é uma data magna que deve ser celebrada em paz e harmonia. Para comentar as notícias do dia nesta segunda-feira, Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, Tiago, Adriana, todos que nos assistem. Para mim, o presidente falou o óbvio. A pessoa, se estiver de folga, ela vai como um cidadão comum para a rua, fazer as suas celebrações da pátria ou manifestar o que quer que seja, sem qualquer problema. Essa discussão veio por conta do interesse em participar das manifestações de policiais militares. Aí houve governadores impedindo que isso se realize, policiais militares à paisana em seu dia de folga não estão podendo, em alguns estados, participar porque os governadores proibiram. É uma discussão que provavelmente vai parar na justiça no futuro, se é que já não foi encaminhado algum pedido à justiça por parte de comandos de polícia militar. Mas em relação aos servidores públicos federais, especialmente os civis, não vejo por que ser proibido que vão à rua se manifestar.